Existe ainda, né, uma dúvida, porque é algo que a gente procura nas redes, né, a gente procura nos manuais, nas normas, e eles são realmente, eles são muito taxativos quando eles falam que não pode, né, fazer o uso da rotavírus, porém não explicam o porquê. E aí sempre gera, na verdade, né, essa dúvida, gera uma insegurança, ou a gente até não faz, né, mas não entende o porquê, então eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente faz a vacina rotavírus, a gente sempre orienta que a criança pode ter diarreia, pode ter dor abdominal, porém, quando você tem uma criança que não tem problemas gastrointestinais, já existe uma possibilidade, né, de desenvolver aí uma reação adversa que é esperado, né, existe uma porcentagem grande de crianças que podem desencadear essa diarreia e essa dor abdominal, a cólica, enfim, tem todo esse processo gastrointestinal, ele é até esperado na vacina. Então, pra uma criança que não tem problema nenhum de saúde, já existe essa possibilidade. Então, você imagina se você pega um bebê que já teve uma complicação, um bebê que já nasceu com alguma deficiência nesse sentido, algum problema, ou de, já teve alguma complicação como uma invaginação, né, intestinal, se tem alguma doença de irritação de colo, doença de Crohn, enfim, pode ter várias, né, patologias. Então, se a gente pega essa criança que já tem uma tendência a desenvolver isso, né, ou que já tem um histórico preliminar, né, um histórico anterior, de uma história pregressa que a gente chama de um problema intestinal. Aí você vai lá e faz uma vacina que tem possibilidade de dar uma reação, então você tá potencializando aí esse efeito, né, se acontecer, você tá potencializando o efeito e aí você pode levar a desenvolver reações graves, né, reações adversas graves, como, por exemplo, a invaginação intestinal, que é quando o intestino, ele entra dentro dele mesmo, né, ele faz um processo de cria uma bolsa onde ele entra ali e aí faz a constrição, diminui o fluxo de sangue, leva aí a isquemia e muitas vezes o tratamento ele é só cirúrgico, né, ele nem é, assim, acaba evoluindo, né, pra uma forma mais grave, pode levar até a óbito esse bebê. Então, nesse caso, não tem indicação de fazer. Se já existe uma história pregressa, se já existe essa informação, a gente não arrisca, tá? Então, nesse caso, se tiver doença gastrointestinal, má formação gastrointestinal, é, 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 suspenso, não é feita a vacina, tá? Agora, assim, por exemplo, a criança chega pra você na sala e a mãe fala, olha, ela tá com um pouco de diarreia, é, não é fezes amolecidas, tá? Ela só tá, é, é a diarreia mesmo, tá com diarreia líquida, a gente não faz, espera passar esse quadro. Observa essa mãe de perto, orienta essa mãe, que assim que passar esse quadro, pra voltar. Por quê? Se ela já tá com processo diarreico, você vai fazer uma vacina que vai irritar essa mucose, que pode desencadear mais diarreia, você pode levar a uma desidratação. Mas aí você vai avaliar o caso junto com a mãe. Se for necessário, pede uma avaliação do pediatra, pede informação, avaliação do enfermeiro da unidade. Mas, é, nós estamos falando em diarreias, tá? As fezes mais amolecidas, ah, ela fez um cocôzinho mole hoje, eu acho que não tá muito... Não contraindica, tá? É diarreia mesmo líquida. Não contraindica, tá? Não contraindica, tá?